Você me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto se é verdade ou não Eu entendi tudo, gosto muito dessa vida, caralho Por que que nó vive assim? Como se não houvesse fim Eles confundem minha postura e pensam que eu sou cheio de mal Tu pode até falar de mim, foda-se, tô nem E aí, e aí, porós, mas eu já sei qual é a sua intenção Quer me deixar nascer pra eu te procurar Quer ter o mundo todo na palma da mão Mas nós é pitbull pra bandido ou lá Impossível dela me esquecer Impossível ela dizer que não Não tem como você me prender Tu nunca vai ter meu coração Vários querem render pra nós agora Quem entra no quadrado, para do lado e fala que é do bode Com o tempo a tropa só melhora Pesado de ouro, carvão aceso Quando nós é a fonte Você me disse Que essa vida é ilusão Eu me pergunto Se é verdade ou não Eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto